Hum, vamos relembrar, claro, com muita, mas muita saudade, grandes atores de um grande sucesso dos anos 90, a novela Fera Ferida. Você sabia que 15 atores já partiram, já estão no andar de cima e vão deixar a saudade? Curte, comenta, compartilha 15 atores de Fera Ferida que já faleceram. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar grandes atores brasileiros que fizeram parte dessa grande história. O José Wilker era o Demóstenes. Bom, esse cara aprontou muito dessa história. José Wilker faleceu aos 64 anos em 2014. Amor à Vida, de 2013, foi sua última novela. Ele foi vítima de um infarte. Vários amigos disseram que era problema com cigarros. Teve também nessa história, olha, outro grande ator brasileiro. Ninguém menos que Hugo Carvana. Ele deu vida ao Numa, um personagem super querido dessa história. O ator, que também fez celebridade, grande novela, brilhou em Brado Retumbante, de 2012, seu último trabalho para a TV. Ele foi vítima de câncer. Faleceu aos 77 anos em 2014, mas com certeza você e muita gente lembra desse grande astro da TV brasileira. Outro grande astro e também galã foi Cláudio Marzo. Muita gente lembra dele, claro, na novela Pantanal. Mas nessa história, ele foi o Coveiro Orestes. O ator faleceu aos 74 anos em 2015. Guerra e Paz, da TV Globo, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele foi vítima de câncer, mas com certeza marcou nossa história. Vamos que nossa lista segue e a gente chega, olha, a um grande ator brasileiro, Antônio Pompeu. Muita gente lembra dele da novela Mulheres de Areia. Você também? Pois é. Em Fera Ferida, ele deu vida ao Joaquim. O ator foi encontrado morto em 2016, aos 62 anos de idade, possivelmente vítima de um infarte. Balaco Baco, da TV Record, foi seu último trabalho na TV em 2012. Nessa história também tinha outro grande ator, o Norton Nascimento, que nos deixou super jovem. E esse, esse personagem, o Votan, talvez foi um dos maiores de sua carreira. Ele brilhou em Maria Esperança, no SBT, em 2007. Foi vítima de problemas cardíacos. Ele chegou a fazer um transplante cardíaco, mas infelizmente não resistiu. Pouco tempo depois, faleceu aos 45 anos de idade. A nossa lista chega a uma grande atriz brasileira que brilhou no cinema e da TV por muitas décadas. Cléa Simões. Ela deu vida à personagem Cléonice. A atriz faleceu aos 79 anos de idade em 2006. Um grande sucesso da TV, das 18 horas, Coração de Estudante de 2002, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela faleceu com problemas cardíacos. Olha que a lista chega a um grande ator, comediante, super querido da TV brasileira. O Guilherme Caran. Muita gente até hoje não sabe que ele faleceu, já que ser jovem para ele era um sinal de vida. Ele deu vida ao Miguel da Ilha e faleceu aos 58 anos em 2016. América 2005 foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele foi vítima de uma doença rara. Vamos que a gente chega agora ao marido da Vera Fischer. Você sabia? Pois é. O ator Ivan de Albuquerque, que era o mestre Nicolau, o homem que transformava as coisas em ouro nessa história, faleceu aos 69 anos em 2001. Orfeu, o filme, foi seu último trabalho para a TV e para o cinema em 1999. Ele foi vítima de câncer no intestino e brilhou muito no cinema brasileiro, principalmente nos anos 70 e 80. Outro grande galã que estava nessa história e que infelizmente nos deixou foi o ator e diretor Marcos Paulo. Ele deu vida ao Rodrigo Otávio, um personagem que fez uma participação especial nessa história. Faleceu aos 61 anos em 2012. Sua última novela foi Desejo Proibido, de 2008. Ele foi vítima de câncer. Seu grande papel na TV brasileira tenha sido a novela O Outro, sucesso dos anos 1980. Um mestre da TV brasileira foi ninguém mais, ninguém menos que Mário Lago. Ele fez uma participação especial como um juiz em Fera Ferida. O ator viveu até os 90 anos de idade, faleceu em 2002. Logo depois de ter participado da novela O Clone, um dos maiores sucessos da TV brasileira, ele foi vítima de um enfisema pulmonar. Lembrando que ele era advogado, ator, diretor, músico, brilhou na nossa história. Tinha também em Fera Ferida o grande ator que fez vários trabalhos na TV Manchete, Sérgio Brito. Ele fez uma participação como um padre em Fera Ferida. Faleceu aos 88 anos de idade, em 2012. Natal do Menino Imperador, especial da Globo, em 2008. Foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele faleceu com problemas cardiorrespiratórios, mas muita gente lembra dele nas novelas da TV Manchete. Vamos que a gente chega a um ator que era um coringa em várias histórias. Participou de muitas novelas. O ator Waldemar Bedt-Tvisky. Ele fez uma participação especial como o personagem Laurindo. O ator faleceu aos 79 anos de idade, em 1999. Labirinto, sucesso da Globo um ano antes, em 1998, foi sua última participação na TV brasileira. A causa da morte não foi divulgada pela família. Tinha também nessa história, olha ela, fez muita novela na Globo com participação especial. A atriz Fernanda Lugo. Ela fez a Belmira. A atriz faleceu jovem, 51 anos, em 2011. SOS Emergência, de 2010. Um filme foi seu último trabalho para a TV e para o cinema. Ela fez uma cirurgia bariátrica que, infelizmente, não deu certo. E ela nos deixou, mas você lembra dela, talvez, dos Chapalhões e de outras novelas. O ator Tarcísio Meira foi um maior ou um dos maiores galãs da história da TV e do cinema brasileiro. Ele fez uma participação como Feliciano Mota. O ator faleceu vítima da Covid-19 aos 85 anos, em agosto de 2021. Os casais que amamos, de 2020, da TV Globo, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas dá para fazer um vídeo exclusivo só sobre o Tarcísio Meira. O último a falecer dessa lista foi o ator Rubens Caribé, 56 anos de idade. Ele deu vida ao personagem Guilherme Bentes. Faleceu com 56 anos, em 5 de junho de 2022. Cidade Invisível, da Netflix, foi seu último trabalho para a TV e para o cinema, em 2021. Dizem que ele tinha um câncer na boca e sofreu um infarto, num domingo que a TV brasileira ficou muito triste. E aí, qual desses atores marcou sua vida? Qual dessas atrizes você sente saudade até hoje? Que outra novela a gente pode relembrar aqui no seu, no nosso bloco social? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. No bloco social, tchau, tchau.